Olá, galera! Espero que seja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas, dessa vez utilizando o site CryptoNews Flash com o tema. Apesar de Ethereum ultrapassar Cardano, analistas esperam que ADA conduza explosões de altcoin. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal pelo apoio. A gente anda acompanhando a altcoin season, a alta temporada das altcoins, só que quem está conduzindo no momento é a Dogecoin. A Dogecoin anda liderando devido ao Elon Musk que vem apoiando o ativo por um certo tempo. Não sei até quando o Elon Musk vai apoiar, provavelmente a vida inteira. E eu espero que isso aconteça, espero que a Dogecoin realmente siga uma alta, não que ela caia devido a sua alta especulação, porque isso pode realmente atrapalhar muito o mercado das criptomoedas, especialmente as altcoins. Então eu torço que a Dogecoin siga seu ritmo de alta, se não pelo menos estabiliza, não que caia. Mas vamos ver por que ele pensa que a ADA pode conduzir a explosão de altcoins. Na semana passada, a Rect Capital compartilhou um gráfico que mostra o movimento de capitalização de mercado altcoin em 2017. Especificamente, ele mostrou como a avaliação reagiu à capitalização, transformando suas máximas de 2014 em suporte. A capitalização de mercado subiu mais de 27 mil por cento em mais de um ano. Realmente houve uma capitalização muito alta e expressiva, principalmente esse ano 2021. Nunca foi visto uma capitalização de 2 trilhões e 400 bilhões de dólar. Realmente foi uma valorização muito expressiva em relação ao mercado no geral. No mercado atual, o limite já transformou a alta de 2017 em suporte, uma vez que subiu mais 119%. Tem muito espaço para crescer caso siga o mesmo padrão de preço. Eu também acredito, gente, o mercado de criptomoedas tem muito, mas muito espaço para crescer. Muito ainda o que mostrar para a população e para o mundo, para que elas surgiram. Quais são os problemas que elas estão tentando resolver no dia a dia. O mercado recente tem, segundo o CEO da Binance, 300 milhões de CPFs negociando criptomoedas. Muito pouco, muito pouco comparado com 8 bilhões, quase 8 bilhões de população mundial. Sendo que então tem muito espaço, fora as instituições financeiras, as empresas, que estão começando a aderir ao mercado esse ano. Começou ano passado, mas agora parece que está realmente sendo útil no dia a dia dessas empresas. Ou até melhorando a qualidade do atendimento em relação aos concorrentes, dando uma alternativa a mais para pagar ou comprar produtos. Conforme destacado pelo observador de mercado Lark Davis, esse cara aqui é fera mesmo. Ele é um analista de renome forte no mercado de criptomoedas, que prevê uma explosão de capitalização do mercado da Altcoin nos próximos meses. Há mais suporte fora do gráfico de preços técnicos. Para começar, há uma grande quantidade de dinheiro proveniente de investidores de varejo. Embora ele observa que nunca foi tão fácil como agora para os investidores de varejo comprar criptomoedas. Isso foi facilitado por empresas como Visa, Square e Robinhood, PayPal. Então aqui ele reconhece a utilidade das empresas no mercado de criptomoedas, que é uma coisa que eu venho falando direto aqui também no canal. São as notícias que menos são vistas. Engraçado é isso, porque realmente, se o mercado de criptomoedas não for bem, os nossos investimentos não irão bem também, independente do ativo que você investe. Então é muito importante acompanhar o que anda acontecendo no mercado como um geral, como um todo. Está surgindo agora as máquinas de sacar dinheiro de criptomoedas. Então é bom a gente ficar atento que realmente parece que a criptomoeda, o mercado de criptografia, é uma coisa que veio para ficar. E muito diferente do mercado de 2017 e 2018, que estava sofrendo algumas variações, especulações. E agora, já com as instituições financeiras e empresas aderindo ao mercado, parece que o mercado de criptomoedas está se tornando mais estável. Inclusive, também o CEO da Binance se comparou, falou da volatilidade do mercado de criptomoedas comparado com o mercado de ações. Ele acha que o mercado de criptomoedas é menos volátil que o mercado de ações. Eu acompanho os dois mercados. No Brasil, não acompanho o mercado de ações fora, acompanho o mercado de ações brasileiro. Eu acho que o mercado de criptomoedas ainda é muito volátil comparado ao mercado de ações, pela minha experiência. Além disso, ao contrário de 2017, quando a Ethereum e apenas um punhado de projetos estavam lançando produtos, muitos projetos agora são rápidos e inovadores. Nos últimos meses, os ecossistemas têm lançado produtos funcionais dos quais o mundo pode desfrutar e se beneficiar. Foi o que eu falei para vocês agora, isso aqui é muito importante, você investir em projetos que resolvem algum problema. Aqui está falando projetos agora são rápidos e inovadores. Como o título, fala da ADA. A ADA não é um projeto rápido, é um projeto inovador, mas não é um projeto rápido. É um projeto bem estruturado, bem escrito, faz muita pesquisa para depois ser lançado em uma plataforma ou em uma rede. Então, é um projeto muito lento. Agora, esse ano, parece que deu um gás. Parece que agora o trem vai andar. Mas já era um projeto muito lento. Uma delas é a Cardano, que tem se mostrado robusta em desenvolvimentos e parcerias. Embora o Ethereum continue a melhorar com a solução Layer 2, definida para realizá-lo e ficar lá frente da concorrência, os assassinos do Ethereum, como o Binance Smart Chain ou o Cadot Cardano, estão preparando as bases para uma explosão. Aqui está falando que o Ethereum vai ter concorrentes de peso. A Binance já é um concorrente de peso para Ethereum. Inclusive, a Binance surgiu dentro da rede Ethereum. A Polkadot também é uma rede de peso. A Cardano também é solana. Então, a Ethereum terá muitos concorrentes de peso esse ano, assim que as atualizações da... A Polkadot já tem redes de contrato inteligente. Falta a Cardano. A atualização de contrato inteligente da Cardano está prevista para ser concluída em agosto. E a da Ethereum em julho. A Ethereum 2.0 está prevista para ser concluída em julho, se tudo der certo. Então, em agosto, teremos dois concorrentes de peso. A Ethereum já atualizada e a Cardano também. E daí a gente vê como o mercado vai reagir. Elius Traders Crypto, um youtuber que compartilha análise e desenvolvimento de mercado, acredita que haverá enormes ganhos em Cardano assim que os projetos construídos na blockchain Cardano começarem a ser lançados. Eu também acredito nisso e eu quero investir nos projetos da Cardano. Assim que eles começarem a ser lançados. Não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, galera. Mas fica a critério de vocês. Tem muita gente que investe em Ethereum e investe nos projetos da Ethereum. Tem muita gente que investe em Solana e investe nos projetos da Solana. Eu vou investir em Cardano e vou investir nos projetos criados na rede Cardano. É a linha que eu quero levar. Aí cabe a você estudar os fundamentos, os ativos e ver se realmente compensa você aderir a esses ativos. Se não, tem outros ativos aí tão bons quanto a Cardano no mercado, como eu já falei em outros vídeos. Apesar de levar muito tempo para construir infraestruturas, foi o que eu falo para vocês. A Cardano é um projeto muito lento. A Cardano parece um ecossistema promissor para os projetos serem construídos. Ele elogia particularmente o Charles, que é o CEO da Cardano, por uma abordagem única na construção de Cardano, especialmente que possa instalar a infraestrutura na África, que começou com uma parceria com o governo etíope. Lembrando que tenho todas essas notícias aqui no canal sobre a Cardano. Parece que a Cardano está à beira de Enlouquerce e seus projetos. Os novos DEX, DEX e as corretoras descentralizadas, o que vai ser a Pancake de Cardano, o que vai ser a 1 swap de Cardano também deixa espaço para projetos NFTs, são tokens não fungíveis, projetos de seguros, projetos de FAZ e oráculos. Olhando para o gráfico de preço, o analista observa que a Cardano roupeu recentemente a resistência de 2017. Na época, a ADA custava, a ADA chegava a 1 dólar. Se a ADA pode definir 2007 alto como suporte, ele pode explodir tanto quanto o limite da altcoin explodiu no mercado altista de 2017. No entanto, há um alerta de que a Cardano é conhecida por atrasar projetos, principalmente por causa de pesquisas aprofundadas em sua infraestrutura. É o que eu falo em todos os vídeos da Cardano. É um projeto muito bom, muito bem estruturado, mas falta um empurrãozinho, às vezes. E parece que esse empurrão chegou agora em 2021. Parece que a atualização realmente vai sair em agosto. Se tudo der certo, a gente espera que saia em agosto mesmo. Por enquanto, o que está claro é que é um momento empolgante para a ADA em todo o mercado de altcoins. Realmente, o mercado de altcoins está bombando. A dominância do Bitcoin caiu para 44%. Nunca visto uma dominância dessa antes. Então, o mercado de altcoins tem muito ainda para crescer e colocar o Bitcoin em uma posição meio que... Não meio que fraca, mas em relação às altcoins, valorizaram mais. E tendem a valorizar mais do que o Bitcoin. Por isso que eu invisto no mercado de altcoins e não estou investindo em Bitcoin. A ADA é um projeto muito bom, galera. Não é uma recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. É um projeto muito bem estruturado, mas tem seus defeitos aí de enrolar o projeto. E tudo parece que esse ano vai deslanchar e a gente vai acompanhar, acredito, uma alta bem expressiva nela em 2022 para frente. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que é investido, você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir, o apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima!